Ando pelas ruas da cidade Meio abandonado de carinho Como a lamentar a mocidade Que desperdicei pelo caminho Ando pelas ruas da cidade Só mais livre como um passarinho Tenho no meu peito uma saudade Que me dói Mas prefiro viver sozinho Ainda relembro as minhas horas De felicidade E como joguei tudo fora Sem necessidade Mas nada do que eu fiz na vida Foi contra a vontade Duro é ter nos ombros O peso da idade Nem feliz nem triste Só sem novidade Ando pelas ruas da cidade Ando pelas ruas da cidade Meio abandonado de carinho Como a lamentar a mocidade Que desperdicei pelo caminho Ando pelas ruas da cidade Só mais livre como um passarinho Tenho no meu peito uma saudade Que me dói Mas prefiro viver sozinho Tenho no meu peito uma saudade Que me dói Mas prefiro viver sozinho Que me dói Já peguei meu violão Pra falar do nosso amor Mas se Deus concede o dom A mulher concede a dor E assim voltei pra minha esquina Mas sem querer voltar Canto até seis da matina Para não ter que chorar Mas não tem nada Eu vou ficando com a rapaziada Cantando um sangue e outro No meu violão Poeta que é poeta Poeta que é poeta Poeta mora na jogada Um amor que vai É mais uma canção Mas quem tira Mas quem tira ainda vai por Pela lei da proporção Quando Deus pede o penhor A mulher pede o perdão E assim deixei a minha esquina E assim deixei a minha esquina Mas sem querer deixar Mas rotina por rotina Eu vou levando por levar Poeta que é poeta Mas o meu nome vai ficando Pela madrugada Que eu tenho um samba E outro pra cada emoção Poeta que é poeta Não perde a parada O que vem é festa Pro meu coração Mas o meu nome vai ficando Pela madrugada Que eu tenho um samba E outro pra cada emoção Poeta que é poeta Não perde a parada O que vem é festa Pro meu coração Mas o meu nome vai ficando Pela madrugada Que eu tenho um samba E outro pra cada emoção Poeta que é poeta Não perde a parada O que vem é festa Pro meu coração Mas o meu nome vai ficando Pela madrugada Que eu tenho um samba E outro pra cada emoção Poeta que é poeta Não perde a parada O que vem é festa Quem quer mesmo a paixão Não deixa a solidão voltar Porque assim certamente Vai chorar Eu sempre disse pra você Nem todo pecado tem perdão É coisa que não dá pra esquecer Acho que acertei mais uma vez Você fez o que fez Ainda tentou Me escondei Agora fiz de você Eu falei Eu tentei Insisti Avisei Repeti Me cansei de dizer Parece que nada adiantou E quando vê tudo apertar Você manda me chamar Mas não vou Não vou Não vou Não dá Não vou E quando vê tudo apertar Você manda me chamar Não vou Tá acabada essa parada E agora cada qual no seu lugar Não tem nada se a jogada dela é ver a lua em vez de um lar Quem quer mesmo a paixão Quem quer mesmo a paixão não deixa a solidão voltar Porque assim certamente vai chorar É quando alguém magoa um coração Não se alimenta mais essa ilusão Eu até que não sou de negar meu perdão Mas uma ingratidão Não consigo entender Eu não Eu até que não sou de negar meu perdão Mas uma ingratidão Não consigo entender Eu não Eu até que não sou de negar meu perdão Eu até que não sou de negar meu perdão Mas uma ingratidão Não consigo entender Eu não Eu até que não sou de negar meu perdão Mas uma ingratidão Não consigo entender Eu não Eu até que não sou de negar meu perdão Mas uma ingratidão não consigo entender Eu não, você bem sabe como eu sou No tempo em que o negro chegava fechado em gaiola Nasceu no Brasil quilombo e quilombola E todo dia negro fugia juntando a corriola De estalo, de açude, de ponta, de faca e sonido de bala O negro voltava pra cola no meio da senzala E ao som do tambor primitivo, birimba, o maraca e viola O negro gritava a briala, vai ter jogo de angola Pena de brigar, camarada, perna de brigar, olê Ferro de furar, camarada, ferro de furar, olê Amar de atirar, camarada, amar de atirar, olê, olê Dança guerreira, corpo do negro é de mola Na capoeira, o negro embola e desembola E a dança que era uma flecha pro dono da terra Virou a principal defesa do negro na guerra Pelo que se chamou de perdação E por toda força, coragem e rebeldia Louvado será todo dia Que esse povo cantar e lembrar o jogo de angola Da escravidão no Brasil Pena de brigar, camarada, perna de brigar, olê Ferro de furar, camarada, ferro de furar, olê Amar de atirar, camarada, amar de atirar, olê, olê Pena de brigar, camarada, perna de atacar, olê Ferro de furar, camarada, faca de cortar, olê Amar de atirar, camarada, amar de atirar, olê, olê Pena de brigar, camarada, perna de atacar, olê Ferro de furar, camarada, ferro de furar, olê Amar de atirar, camarada, amar de atirar, olê Mal se acende a luz Nasce o grão das ilusões Nas mãos do sonhador A natureza põe maravilhosos dons E faz da vida dia de graça E faz do tempo a cura da desgraça Faz da paixão essa magia Depois envolve o dia na escuridão E a noite reduz a carvão As ilusões que o dia alimentou Nos corações cruéis, nos sentimentos bons E faz da vida a lenha escassa E faz do tempo apenas a fumaça Faz da paixão cinzas sombrias Depois inventa o dia por solução Por isso é que o meu corpo e que o meu coração São urnas frias, não guardam nada não Meus sonhos deixaram minhas mãos vazias A noite reduz a carvão As ilusões que o dia alimentou As ilusões que o dia alimentou Depois inventa o dia por solução Depois inventa o dia por solução As ilusões que o dia alimentou As ilusões que o dia alimentou Leite seu nunca me serviu Preta bar foi que amamentou Fio meu e o fio de meu filho No sertão Mãe preta me ensinou Tudo aqui nós que construí Filho, tu tens sangue na cor Como tem todo esse Brasil É, oiê, África É, oiê, África É, oiê, África É, oiê, África Oiê, pros meus irmãos de avó lá, África Oiê, pra Moçambique, Bongo, África Oiê, pra toda nação Banto, África Oiê, do tempo, do quilombo, África Pelo bastão de Xangô E o Caxangá de Oxalá Filho, Brasil, pede a bênção, Mãe África Pelo bastão de Oxalá Pelo bastão de Xangô E o Caxangô Oiê, do tempo, do quilombo, África Pelo bastão de Xangô E o Caxangá de Oxalá Filho, Brasil, pede a bênção, Mãe África Filho, Brasil, pede a bênção, Mãe África Pelo bastão de Xangô E o Caxangá de Oxalá Filho, Brasil, pede a bênção, Mãe África Pede a bênção, mãe, África Pelo bastão de Xangô E o Caxangá, Cruxalá Filho, Brasil, Pede a bênção de Magá Eu fiz com o meu trabalho a vida inteira Uma casinha branca no sertão De frente pra um caminho de palmeira Do lado de Nascente e Ribeirão De dia o galo canta na porteira E a passarada vem comer na mão E a sombra de uma jabuticabeira Passo a manhã cantando uma canção Lá, 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 Vem do fogão de lenha um cheiro bom E eu como uma comidinha mineira Pra cochilar sob o caramanchão No fim da tarde um banho na ribeira Deitar na rede e olhar pra essa amplidão A estrela da alva é a estrela primeira E o canto da cigarra é a saudação De noite vem o perfume da roseira E a lua tece rendas no portão Eu tenho a paz com a minha companheira Mas muita mágoa no meu coração Por que não ser assim com a terra inteira? Por que que uns conseguem e outros não? E eu canto uma toada brasileira Pedindo um mundo assim pros meus irmãos Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A CIDADE NO BRASIL 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 EM BUSCA DA AMANTE A CIDADE NO BRASIL 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 Madrugada fria de estranho O sonho acordou João Cachorro latia João abriu a porta O sonho existia Que João fugisse Que João partisse Que João sumisse do mundo De nem Deus achar Manhã inteira de força Viagem leve em dianteiro Um dia de vantagem Folha de palmeira Apaga passagem O chão Na palma da mão O chão O chão E manhã redonda De pedras altas Cruzou fronteira Da servidão Quero ver Quero ver O chão 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 Amém. E por maus caminhos de toda sorte Buscando a vida, encontrando a morte Pela meia rosa do quadrante norte João, João Um tal de Chico chamado Antônio Num cavalo baio que era um burro velho Que na Barra Fria já cruzado o rio Lá vinha Matias cujo nome é Pedro Aliás Horácio, vulgo Simão Lá um chamado Tião Chamado João Recebendo aviso entortou o caminho De nor, nordeste pra norte, norte Na meia vida de adiadas mortes Um estranho chamado João O clarão das águas no deserto negro A perder mais nada Corajoso medo lá Quero ver você Por sete caminhos de setenta sortes Setecentas vidas e sete mil mortes Esse um João, João E deu dia claro E deu noite escura E deu meia noite No coração Olheiré Olheiré Quero ver Olheiré Passa sete serras Passa cana brava No brejo das almas Tudo terminava No caminho velho Onde a lama trava Fala lá No todo fim é bom Uma vez João No jardim das rosas De sonho e medo No clarão das águas No deserto negro Lá Quero ver você Lerê Lá-rá Você me pegar Lerê Lerê Lá-rá Lerê 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 E maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho foi Deus quem me deu E maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho foi Deus quem me deu Eu nada sou, mas também não sou nenhum fariseu Vem aqui pra falar, falou É porque o cala a boca já morreu Maior é Deus Ei, maior é Deus e quem sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho e foi Deus quem me deu Ei, maior é Deus e quem sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho e foi Deus quem me deu Mas é que eu vou lhes cantar o que de melhor for meu Quem quiser me escutar, escutou Não quero glória, fama ou apogeu Maior é Deus Ei, maior é Deus e quem sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho e foi Deus quem me deu Ei, maior é Deus e quem sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho e foi Deus quem me deu Não sou cantor, mas nesse samba quem mandar sou eu Tamborim, sudo e agogô É o luno, é o marçal, é o eliseu Maior só Deus Ei, maior é Deus, que Deus sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu Que a dor é que eu tenho foi Deus quem me deu Ei, maior é Deus, que Deus sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu Que a dor é que eu tenho foi Deus quem me deu Não sou ruim, mas do jeito que a maldade cresceu Comigo vai ser assim Escreveu no leu o palco meu Maior é Deus Ei, maior é Deus, que Deus sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu Que a dor é que eu tenho foi Deus quem me deu Ei, maior é Deus, que Deus sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu tenho foi Deus quem me deu Nas asas do tempo estamos indo Rasgamos a barra do horizonte Cruzamos a luz do meio-dia Chegamos a noite em não sei onde Nas asas do tempo estamos indo Nas asas do tempo estamos indo E as asas do tempo nunca voltam Quem sabe voltemos como eu sinto A chave de toda poesia Nas asas do tempo estamos indo Nas asas do tempo estamos indo Nas asas do tempo nunca voltam Nas asas do tempo no tempo se circles N evas que mostraram Nas asas do tempo nunca voltam Nas asas do tempo que est MER 굶ou fr Renton Nas asas do tempo невозможно Nas asas do tempo mesmo Nas asas do tempo no momento N liksom não regardez Nas asas do tempo normais Nasо do tempoThis barra do confinado And asas do tempo nunca Nas asas do tempoco Amor Que nunca cicatriza Ao menos ameniza A dor Que a vida não ameniza Que a vida a dor domina Arrasa e arruina Depois passa por cima A dor Em busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade é um bem natural Uma, qualquer uma Que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma Qualquer uma Não faça bem Mas que também não faça mal Não Meu coração precisa Ao menos ameniza a dor Que a vida não ameniza 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 Obrigado.